Nossa festa é de boa O nosso ritmo é quente, amazonense É o batuque misturado, apaixonado Tem a cara do Brasil Pois assim nunca se viu É o balanço que evita panzeiro Tem o cheiro de beira de rio Tem herança do Nordeste O bábio foi, cabra da peste Tem gingado de quilombo Tem poeira levantando Tem roupa de tambores tribais Sou a própria índio, caboclo Mestício eu sou A própria miscigenação Sou batucada Sou a cadência eternizada Na toada A poesia de um amor que se transforma Em um som que vem da alma Sou Pai Francisco Sou Catirina Pegas um barço garantido A garantia que esse amor é infinito E faz o mundo inteiro amazôniar Eu sou batucada 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 Eu sou batucada